RALALA, OTILEZA Diretamente é, restante Love Fuck É OGM, no beat, e placar no banheiro O sonhador, apontado por Deus Cansado de correr, com sede de vencer Perdi tudo pra ter, um carro ou um AP Vai ser merecedor, de tudo que vingar Ô, truta, não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call e fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar, a vida é louca O ex alemão, favelado, quem trouva a história No fundão da leste, chinelo de dedo Correndo atrasado, atrás das penas Que tema chegar, e ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha, verde e vermelha Vou ter que desbicar, sonhar, realizar Sem querer ostentar, nem querer me pagar O ex alemão, liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né, porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né, porque nós vem daqui Que não podemos vencer No alto do beco da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos e sonhos alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Besa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tive Pergunta da lembrau quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tive Pergunta da lembrau quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida É o GM, o beat e pra cá no Brasil Diretamente é... Restante Love Pack Restante Love Pack Cê vai ter aquele pra falar pra você não ir, tá ligado? Pra não mandar marcha, pra ficar em casa Que é o melhor a se fazer Esses aí vai ter num mundão de monte, parceiro Mas essas ideias diferentes, tá ligado, mano? É daquele mano que fala pra você acordar cedo Daquele mano que fala pra você que o papo é de mudança de vida, tá ligado, cachorro? Que tem uma caminhada de mil graus pra te ajudar Que quer te ver levantar Aí uma hora vai chegar, tá ligado, cachorro? Criado no quintal de barro do mato cerrado Numa cidade onde até hoje não chega internet Cerca de 500 pessoas na população Sem água limpa na torneira, igual cês tem no prédio Minha história vai servir pra ser motivação Menor que vendia pão, encafinava mato Dobrou joelho ajoelhado, pediu pro mestrão Senhor só me proteja que eu vou meter macho Hoje olha lá só quem diria Moleque monstro tacando macho na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Papo de hora vai subir outra carretinha O que eu pedi foi pão e água, ele deu muito mais Continua velha, luta hoje plantando a paz Eu lembro a noite, na madruga dentro do barraco Eu e meus mano no colchão, no chão todo alagado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macho na zifa Já deu papo que é papo de mudar de vida Uma hora sobe outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tacando macho na zifa Já deu papo é papo de mudar de vida Uma hora sobe outra carretinha Menino de ouro, de nome Diogo Distribuindo caminhões de superação Menino do morro, sofredor do povo Que veio do pouco, sonhava em ter condição Antes de ter mansão e a fone dos novos Já teve sem celular e sem ter colchão Tem até quem por mim vê no conforto Duvida que um dia dormi no chão Mas foi a fé na oração e o todo poderoso Que fez minha vida mudar e mudar de vários Quem diria um favelado de carro valioso Através de infartir alguns setapos Vim de longe pra mostrar que o poder da esperança Faz um sonho ser realizador 305 no meu vulgo Todo dia vivendo tipo aniversário Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zera Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Festa na favela Diogo e seu comboio de nave zera Ai meu Deus quem me dera Ganhar um foguetão Através de moedas Desde 2013 cês acham que tem azeite E é só buquê de flor Mas ninguém quer passar o que o sofredor passou É papo de mudança de vida Acredita que na chegada é sem espinhos Eu vou Nunca tive medo do incerto Acertou Vou dar uma goma pra minha mãe gigante Tô aonde o tu pois trabalhei bastante E com o pensamento vejo a vida mudou E meu sonho nas madrugadas Sempre dinheiro faltava Mas com a proteção de Deus Vai chegar quem for disposto Quem cedo lava o rosto E das raiz não se esqueceu Remar, remei contra a maré Ô minha Bahia eu vou voltar Com atitude, foco e fé E a carreta da vitória Criança do dia não desanimar Criança do dia nunca, nunca Para de lutar Deus até tem a agradecer Por tudo que Deus me deu Mas tive a força pra vencer Não esqueço dos que já me desmereceu Ô mãezinha o mundo é grande Que é nosso eu vou ir buscar Acredito que chegou minha chance De fazer o jogo virar Eu já passei muita vontade Enjoei da minha X5 Eu vou voltar até a X6 E com no quesito humildade Entra no invés de um amiguinho Vai no corre de vocês Conheço todo mundo Mas ando sozinho Eu sempre mantive minha perna à toa Chegou minha vez A minha vida Ninguém sabe Então de posas é povinho Se eu acerto Eu estoura Boa Viro fazendeiro Com 50 Eu fiz um milhão Parece até brincadeira Então traz o meu brinquedo Que eu vou pro pião Se eu acerto Eu estoura Boa Viro fazendeiro Com 50 Eu fiz um milhão Parece até brincadeira Então traz o meu brinquedo Que eu vou pro pião Vamos lá fora mãe Que eu quero te mostrar O foguete que lancem bem louco Quem fechou me acompanha E nós faz chuva e champanhe Só pra comemorar nosso sorso Tava duro e a pé Só eu e minha fé Pra poder dar multa no busão Lá no bairro Tio Zé Salvava no café Minha mãe só deixava o do pão E do pouco eu vim Sobrevivi Hoje provo como Deus é bom Ninguém mais fez por mim Se eu não fosse por mim Ia ser só mais um no mundo Foi na entrega da cegonha Que eu me consagrei Pra quem acha que era só uma toma pra vocês Carro do ano Já não lembro quantos eu mandei Mas me recordo da Bahia Tempo de escarceio Olhei pro céu e disse glória Tu te encontro com a minha vitória Hoje de nove nós decola Sou zero e não é de agora Olhei pro céu e disse glória Tu te encontro com a minha vitória Hoje as nove nós decola Sou zero e não é de agora Nas bandas da Bahia Onde tudo come o sul Eu inocente ainda nem pensava em voar Só menos e que a vida fojou através da dor E as engrenagens pouco a pouco Veio a se encaixar Passa a vontade Mas a fome açoitou minha vizinha O gás acabou Fogueira foi a solução E minha véia Partilhar o pouco que nós tinha Me ensinaram que riqueza é dividir o pão Eu também vi Abraços e tapa nas costas Propostas indecentes Pra uns irrecusáveis Não me inseri Nesse mundo que devasta E transforma minha gente Em soldados descartáveis Cada quarto corre, né? Segue o livre-arbítrio Os matou do mói É todo dia isso Já me vi de pó E juntando os prejuízo Se tá ruim, meu bom Recorre a Jesus Cristo Que mesmo sendo um pecador Ele me amou Me ama, me ama você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer Um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz Estará tua dor Sei que pra alguns Riqueza é grana Não posso julgar Tô na cautela Ouro e fama Não vão me arrastar Não sou exemplo Vejo vários E me se espelhar Ou seja, se eu errar Um monte vai me acompanhar Que mesmo sendo um pecador Ele me amou Me ama, me ama você Verdadeiro amor Se o mundo te faz sofrer Um conselho eu te dou Quem por nós morreu na cruz Estará tua dor Sou grato a Deus Toda essa jornada Sei que os fãs permanecem em pé As orações da minha mãe lá em casa Voltificou e aumentou minha fé No começo ninguém me dava nada Pensaram que eu ia ser um zero Mas eu me dei toda minha quebrada Matei no peito e mostrei como é Se eu chorar é de felicidade Quando eu sofri pra alcançar o ódio Sou pra Bahia, pequena cidade Onde a esperança difícil se age Hoje eu me pego, penso no passado Lembro de momentos que eternizaram Se eu tô aqui Até que foi Deus que escreveu o legado E hoje é na feira É tipo feira Tô na rede de dor Nós buscou impossível Hoje é na feira É tipo feira Tô na rede de dor Nós buscou impossível Orei pra Deus mudar minha vida Eu lembro na minha correria O pai nunca me deixou só Me despedi chorando Falei pra minha véinha Vou deixar minha Bahia Pra te dar um mundo melhor Desde 2012 até hoje Eu tô na luta E nessa minha labuta Eu fiz o meu jogo virar Meu coração tem sede de vitória E quem fez parte da história Agora comigo vai poder desfrutar Sou mais um vencedor Meus dias de luta Motivado pelos sonhos mais sinceros De um menino sonhador Um coração puro vale mais que diamante Meu sorriso faz eu me esquecer da dor Agradeço ao pai por hoje ter o que eu não tinha Mudança de vida em troca de alguns trocados Um sonho de infância que no meu Brasil não tinha Trouxe do estrangeiro o golfe R azulado Deus é bom comigo Me deu pão de cada dia E no país entrego a carreta de carro Sigo meu caminho e não temo mais o futuro Porque tô colhendo frutos de batalhas do passado Hoje olha só lá quem diria Moleque monstro tacando macha na Zifa Já deu papo, papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha Olha só quem diria Moleque monstro tocando uma chanazinha Já deu papo, é papo de mudar de vida Uma hora só vi outra carretinha E aí, Matheusinho Pai nosso está no céu Santificado sem seu nome Venha a nós, seu reino Minha vida, tua vontade Aqui na terra como no céu Lembra o passado, a lembrança que me faz pensar De um maloqueiro sofredor que insistiu na luta Olha o patalho, tem o orgulho de onde nós dá Olha nós aí, inveja nós derrubar Queima no assolto, aposta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olha no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do Guetta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Ou que insistiu Ou que não desistiu Lembra o passado, a lembrança que me faz pensar De um maluqueiro, um sofredor que insistiu na luta Olha o patalho, tem o orgulho de onde nós dá Olha nós aí, inveja nós derrubar Queima no assolto, aposta e grita Comemora a vitória dos cria Os que sofreu muito tá na pista Foi pra rua, venceu a conquista Olha no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do Guetta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Fui falar com Deus, eu fui falar Ele me ouviu Sou mais um favela, que não desistiu Sou mais um favela, que insistiu Foi pra rua, venceu a conquista Olha no espelho, me vejo como vencedor Inspiração aos do Guetta, aos de baixo Acredita que vai dar certo Só mais te foco nos progresso Fui falar com Deus, ele me ouviu Betinho Eu não quero nada de ninguém, não Só quero que é meu e prosperar na vida Vá se levando por nota de cem Vá se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho, vai buscar quem vem Pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista, a meta é pra quem tem Pra ver a minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonho no alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Um cara com virtude me trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro Fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu corte, sua e trabalho Tudo é possível Eu quero alcançar Eu quero alcançar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade A simplicidade Não deixa esse brilho apagar Eu não quero nada de ninguém não Só quero que é meu e prosperar na vida Basta se levando por nota de cem Basta se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho vai buscar que vem Pode pra que a benção vai ser merecida Ser especialista a meta é pra quem tem Pra ver minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonhando alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Lutada com virtude, me trouxe juiz Só em ter uma moto, só em ter um carro Fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu cós, sua e trabalho Tudo é possível, eu quero alcançar E quando alcançar Dobro a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Dobro a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Dobro a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Dobro a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Beate Beate W DJ Russo, não dá Tão pro joelho agradecendo pelos meus Por mais um dia e pela vida prosperar Sei que é difícil, mas não foco, foco Deus No fim do turno sempre a luz pra melhor Vejo maldade nesse mundo louco Vejo o filho bem longe da sua mãe A fome bate, eu grito até rouca Pra fim, melhora pro povo do manco Eu já enfrentei o pior, me vim do fim do poço Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que às vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver mais que se torna um avanço Ver barraco se torna uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que na guia maluco Sofrimento passou Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que na guia maluco Deus falou Pode acreditar meu filho É só questão de tempo O filho sofre merda Tu quase te julgou Vai ter que te exaltar No meio da turbulência Que eu me peguei chorando Será que a insistência Faz eu chegar esse ano Vou conversar com Deus Tentar entender os seus planos Mesmo que eu não entenda Eu sigo acreditando Eu tenho várias bocas pra calar Eu vou provar pra eles Que eu sou filho do dono O homem que me falou no altar Que os planos de Deus É bem maior do que eu tava imaginando Senhor Hoje bateu mó saudade aqui do ti Tá tudo mudado e ele não tá mais aqui Queria que fosse diferente pra lembrar que Eu já enfrentei o pior me vindo Vindo posto Quantas vezes me senti só Tô aqui no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver baixa se tornar um Ver barraco se tornar uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Na pior fase Tô dando o melhor de mim Quero ver minha família Feliz e contente Quero dar tudo que a gente não teve Só vai beber da minha água Quem já passou sede Lembra daquele menor Hoje virou referência Fruto de um belo suor A nave mascara da gente No baquinho Teve a quebrada e chuva Na mansão Hoje a piscina é funda Não caia na ilusão Droga te derruba Tenha pé no chão Segue forte na luta Entreguei a minha vida Na mão de Deus E ele me abençoou É fato que não está mais chato Mas o que também é isso Eu já enfrentei o pior Me vim do fim do poço Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver baixa se tornar uma Ver barraco se tornar uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que em hoje Então vai Láguer macóia na face de mais um sonhador Zero onze capital Das noite da noite Lugares cheios de ninguém Pessoas vazias Coloca o fone Vai que vai até chegar o dia No cemitério de sonho Eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos Peça trilha Eu não posso parar Vários progressos pra buscar Combinei com Deus Que for pra ser meu Que não for deixar pra lá Mas a vida é mó doideira Quem diria eu de naveira Dos tempos de ladeira De lembrar da ter canseira Zero quarenta e quatro Cheio de disposição Pra quem entrar no final Fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí Mas tô sempre por aí Vivendo e cantando Alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no ponteiro Do relógio mais caro O mais barato mais caro Igual Então tá tudo legal Coloca o seu vai pra luta Muito além dos stories Ainda fazendo história Pisando sobre as flores Esse é o preço da glória Só mais uma de lá Que não retrocedeu Não vivo pra agradar Eu já emprestei o pior Me vim do fim do posto Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que as vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver bike se tornar um Ver barraco se tornar uma Manção Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje DJ Russo Não dá Gringo Piers É que eu faço questão de falar Dos menor da ralé Não tinha um boot no pé E hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pissar E o jacaré pra combinar Sonho eu te prometo Que te trago uma melhora Sem ter que trampar na biqueira Vendendo droga Vou traficar superação Pros menor da fila Pra realizar o sonho Da dona Maria Foi de embalde em balde Recolher nas goceiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ver minha mãe chorar Foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação E os cria do morro Tá felizão Só churrascada Felicidade exala Hoje nós tá bagaça Foi na oração Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada Nós é a prova viva Que veio das quebradas O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada O que é da fé Cruz verão Tá favela Que matem a mi pule O que é da fé Cruz verão Tá favela Que matem a mi pule É que eu faço questão de falar Dos menor da ralé Não tinha um boot no pé Hoje tem de sobra pra usar Nike 4 mola pra pissar E o jacaré pra combinar Mano eu te prometo que te trago uma melhora Sem ter que trampar na biqueira Vendendo droga Vou traficar superação pros menor da fila Pra realizar o sonho da dona Maria Foi de embalde em balde Recolher nas goteiras Hoje nós recolhe o fruto de vencedor Ter minha mãe chorar foi minha maior tristeza E hoje Deus abençoou Eu sou vitorioso Superação E os cria do morro Tá felizão Só churrascada Felicidade exala Hoje nós para casa foi o sal done Sou vitorio Nós é a prova viva Viva Que veio das quebradas Viva O grande amor por ela E a minha favela Eu não toco por nada Nós tem a prova viva, que veio das quebradas Um grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Muita fé, pros verão, que é a favela, que matemão e puleia Muita fé, pros verão, que é a favela, que matemão e puleia Ave Maria, esse é o Will SP, se não conhece, então venha comigo O Will SP, pega Só atrás dessa, meu patrão, é a cartel World, deixa quebrar A cartel diretamente é, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Restante Love Fuck Nós tem a prova viva, que veio das quebradas Um grande amor por ela e a minha favela Eu não toco por nada Vou pôr meu nome no mapa, mas sem tirar ninguém Sem enganar ninguém, sem pôr a peça na cara de ninguém Vou pôr dinheiro pra fazer dinheiro Que se for do dinheiro, se amanhã nem sei se eu vou tá aqui Por onde a gente passa é muito tumulto e flecha Os amigos pede foto, elas fingem que conhece Eu sigo de cara fechada, que é pra ninguém ver Sua fama não vale de nada, só agrego a você Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, me amarrei no que ele traz Rancando muito, comendo bem, fodendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim viu o diabo sorrir Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus, então levanta os quatro vidro, vai pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu faça essa porra brincando, duvida pra ver E ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor Amo o que eu canto, brinca no cador Só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece... Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dança pros tambores Te faço mulher, vou embora e você só Sem essa de amor, mulher, no love Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dança pros te dão agora Te faço mulher, vou embora e você só Bem mais forte, bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro, me amarrei no que ele traz Rancando muito, comendo bem, fudendo um monte Calma que é nisso que o diabo se esconde Um dia desse eu acordei, olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa pra mim, vi o diabo sorrir Vi o semblante de um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom, o que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções que alegram o dia de pessoas que eu nem conheço Vem longe da minha família, talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver o que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus, então levanta os quatro vidro pra derreter Não vou mudar minha caminhada pra agradar você Desde moleque eu sou teimoso, duvida pra ver Que eu faço essa porra brincar, não duvida pra ver E ela me pergunta por que que eu fumo tanto Quase nunca respondo, tô sempre de canto Vem me falar de amor, amor, amo o que eu canto Brinca no cador, só mais um gole pro santo Coração gelado não, muito menos trancafiado Sem coração, sem alma, ruim, embolado Hoje que cê conhece meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor, mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá uns push, dá um gole Te faço mulher, vou embora e você sofre Sem essa de amor, mulher, no lobby Olha pra cara do vagabundo que te fode Tudo que ela quer, dá uns push, dá um gole Te faço mulher, vou embora e você sofre Child. Eu duas das chef Você trabal tem você exist Te faço mulher, mas sentou 1